Ministro, é de conhecimento do senhor, evidentemente, que o Brasil está com ótimos resultados aí no IDEB, desde que foi divulgado em 2009, nós saímos de 4,2 na média nacional para 4,6, que era a meta estabelecida para 2011. Porém, devido à diversidade regional do país, toda a sua densidade demográfica, existem ainda muitas desigualdades, tanto sociais quanto educacionais. O que fazer para resolver então esses problemas, onde a gente sabe que os maiores avanços tecnológicos em alguns lugares do país ainda é o quadro e o giz? Olha, nós temos que ampliar os investimentos em educação como temos feito do governo Lula para cá. Você sabe que nós triplicamos o orçamento do MEC em oito anos, vamos quadruplicar na comparação com 2002, já nesse segundo ano de mandato da presidenta Dilma, em 2012, isso significa dizer que nós estamos resgatando uma dívida, uma dívida importante, sobretudo com o Nordeste. Você sabe que o subfinanciamento em educação no Nordeste foi a marca do século XX. Mesmo o Fundef não investiu recurso novo em educação. E pelo Fundeb, que é o fundo que o presidente Lula criou, nós vamos aportar mais de 10 bilhões de reais para a educação básica do Nordeste. O Nordeste, como você sabe, vem cumprindo as metas de qualidade, mas o nosso desafio hoje é reduzir as desigualdades educacionais, sobretudo no interior do Nordeste. A diferença ainda é muito grande entre escolas públicas e nós precisamos continuar esse investimento, sobretudo a partir da valorização do professor, se nós quisermos continuar cumprindo metas de qualidade estabelecidas no Plano Nacional de Educação.